E aí com vocês fumaça fazendo a festa vem fazendo a festa vem moer o bico vem fumaça não vem moer o bico não pode aqui com vocês fumaça nós aqui voltando para o autonave porque não encontrou mas não encontramo desencontramo aí com vocês saradei saradei aí com vocês escanguei escancarando geral aqui da zona total fazendo para vocês aí trazendo aí fumaça fumaça aqui nova aqui com vocês convidado aí com vocês deixa eu tirar esse óculos e trocar esse convidado aí colocar com vocês aí fumaça diga-me tudo não me fala nada Por que que eu vou ficar calado se Deus me deu voz para me conversar eu não sou mudo eu não me calado não é é por isso que eu digo diga-me tudo e não me fala nada é para você não ficar calado porque é só pedir para você ficar calado e esse terceiro personagem aí conosco trazendo alegria da galera para vocês da zona total aí com vocês nosso cientista maluco participando do nosso quadro bem-vindo a zona total do cientista louco mas não é mal é apenas um animal um� По goof الذي de ter para ela se sentim para você para estar aqui com vocês desenvolvendo o trauma do estúdio da zona total já que eu me faça no parceiro eu também vou ficar calado tem um pessoal que at 확정ou existe que chega com vocês très para eu skinner os runners que eu tenho que mais porque eu tenho uma cintura que você vai differentiation com você a mensike... um peço.. olha que você vai rep�로 com vocês Cristiane Paiva! Aí é com vocês! Paz e amor, paz e amor Guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor Guerra não senhor, não senhor Se quiser ser meu amigo Se quiser ser meu irmão Levanta os dedos da mão E diga sim, paz e amor Paz e amor, guerra não senhor, não senhor Se quiser ser meu amigo Se quiser ser meu irmão Levanta os dedos da vida Aí é com vocês, fumaça, continua Levanta e diga sim pra todo mundo Paz e amor, paz e amor Guerra não senhor, não senhor Se quiser ser meu amigo Se quiser ser meu irmão Aí terceiro parceiro nosso Não quer dizer nada Esse não pode dizer nada Esse danado é enrochido, fumaça Esse danado é, olha só pra você ver Ele tá mascarado Ele fala aqui não Mas ele toca Ele vai vir um dia aí Tocando na real Fazendo nosso fundo musical Com suas letras autorais Com suas letras autorais Que ele tem Esse cientista maluco Ele faz umas coisas Ele põe o fumaça Eu vou levar você um dia lá no escritório dele Que você vê Nós vamos demonstrar a fumaça lá Nós vamos lá fazer Nós foi lá que é dia, você lembra? Eu lembro Mas você tava lá Tava lá Quer esconder dele aí pra onde? É só lá pra casa dele Mas hoje ele tem fantasiado de zorro Mas eu que sou tonto Você é tonto? Eu não bebo não Você é tonto? Eu não bebo Você tá de jeito Você é tonto Aí com vocês da zona Uma alegria internacional Lembrando nossos convidados A todos os nossos fãs Aqui na praia Galerinha Vocês que são mal informados As praias americanas Não são iguais os territórios brasileiros Que vocês possam Aí está com a exposição das cervejas Ou de qualquer bebida alcoólica Quer contra a lei Não faça isso Nós assistimos e vínimos Sendo expulso das praias de Rivias Pelo State Troop Não vá à praia levando bebida alcoólica E escondida nos suas culas Porque a cavalaria da State Polícia Estão vigiando as praias Para vocês não fazerem isso Vocês sendo pegos Bebendo nas praias públicas Vocês são retirados das praias públicas Não é só levar bebida não Eu vi, assisti, presenciei Junto De minha esposa Quatro Lindas meninas Lá de fio fedido Fiofó pra fora Fiofó fedido? É o fiofó É a que danada Que eles usam lá no Brasil Que já chama atenção de longe Você não vê a mulher? Você vê o sexo da mulher? Chama cordãozinho cheiroso É cordãozinho cheiroso esse danado Não é cordãozinho cheiroso Não, eu sou danado Eu sou escanque, eu tô escancarando Eu tô fedendo, nem eu não É o biquíni delas É fio... É fio... É fio não, é cordãozinho cheiroso, moço É fiofidido, escanque, escancarando Fiofidido, os brasileiros Que são os fiofidentais Então põe o dente e palita o dente com fio Mas as mulheres usam em outro lugar Queimando feijão, queimando farinha Farinha também tem lá Porque quando elas botam na praia Danada ali queima tudo, fumaça Aí para vocês Aí para toda a comunidade Guys, vão pra praia Vamos respeitar as leis locais Para nós poder termos Nossos lazeres Nossos prazeres Com nossas famílias Na educação Na realidade E na cultura local Certo, fumaça? Certíssimo! Thank you very much É o nosso terceiro aí Que virá um dia Mostrando a sua guitarra É que é guitarra elétrica Isso é, eu sei sei lá o que que é Esse trem aí um dia vai vir tocando Para nós um time aí Escanque, escancarando Da Zona Jota! Aê capitão Vamos resolver a situação aqui Do fumaça Não é mesmo fumaça Aqui escureceu tudo A situação aqui Acende-se a luz ali Para poder ficar Mostrando Aí esse mago Mago, mago Mago do além Aqui com esse Zuinhoso Fumaça está ali tentando Acender a luz aí Para os notáveis Da... Oh, melhorou Aqui da Zona Total Malhando aí na academia Ganhando muitas medalhas Ganhando muitas medalhas E aí Sou vitorioso Não é mesmo Vamos fazer uma fumaça Vim, smarí? Vim, smarí? E aí? Vamos no café com o dudô Good morning, ouviria um somato tal, hoje farei diferente, uma programação para vocês, é uma programação praticamente, não é de ida, nem de vinda, mas sim de despedida.